Falando do curso de inerção nos dias 27 e 28 de abril, com a Yara Vale no Rio de Janeiro, é uma experiência incrível, aonde pude ampliar os meus horizontes, fazer os meus objetivos serem concluídos. E quem não fez, não perca tempo, porque é muito válido todas as informações passadas, trocadas as ideias com alguns profissionais também na área. Então assim, foi uma turma excelente, aonde todos interagiram, aonde a Mayara fez com que todos nós entendêssemos o nosso potencial, a nossa capacidade de ir muito mais além do que podemos. Mayara, te agradeço muito, muito mesmo. Eu sei que todas as alunas também agradeço como um todo. Obrigadão mesmo. Quem não fez, não perca tempo, faça, porque é uma mudança muito valiosa na tua vida. Muito obrigada mesmo por todas essas oportunidades. Obrigadão.